Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. Beneficiários do INSS recebem mais R$ 1,636,000,000 em valores atrasados de aposentadorias e pensões. O total é a soma de ações de concessão ou revisão de benefícios que aposentados, pensionistas e outros segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, venceram na Justiça em novembro. São vitórias referentes a 82.480 processos envolvendo 107.012 beneficiários. Não há nenhuma possibilidade de recurso por parte do governo. Lotes com o pagamento de atrasados de benefícios do INSS após determinação da Justiça são liberados todos os meses. O depósito, nesse caso, é feito pelos tribunais regionais federais após a autorização do Conselho da Justiça Federal. Portanto, o dia exato em que o dinheiro estará disponível na conta bancária do aposentado ou do pensionista depende do calendário de cada tribunal regional. Vale destacar que tem direito a esses pagamentos o cidadão com a ação já concluída, com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de, no máximo, 60 salários mínimos, o que equivale a R$ 72.720,00, considerando o piso nacional vigente. Quem ganha a ação contra o INSS com valores acima de 60 salários mínimos recebe direito a um precatório. E aí as regras de liberação dos recursos são diferentes.